Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala com vocês é o Constante Bom, antes de começar esse vídeo, peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal E compartilhem esse vídeo com seus amigos que gostam de caminhões, gostam do Terror de Drive Simulator E você que gosta desse jogo, deixem um like pra ajudar o canal e se inscrever Que eu vou trazer muito mais vídeos sobre esse game E sobre as novidades Bom, hoje, já trouxe um vídeo ontem, antes de ontem, do Titanic Que é aquele Volvo, da antigão E hoje eu vim trazer um vídeo do Scania 113 Frontal Antigo, né, 113 sempre vai ser o antigo Frontal Bom, como vocês podem ver, eu já customizei, eu já coloquei escapamento em cima, coloquei escapamento lá embaixo Troquei os tanques, coloquei essa saia aqui lateral, saia na frente, pintei de amarelão Coloquei as buzinas lá em cima, coloquei escadinha nele, coloquei mais um eixo Ele tá aqui puxando um bitrem tanque Que é uma das, é a carga mais cara do jogo, custa 300 mil Pintei de pretona, levantei ela um pouco Só ele que não tá mexido aí, não tá baixo, igual o Titanic Mas é porque, muito baixo também nesse jogo aqui E fica grudando em tudo que é lugar Bom, esse aqui é o interior dele Troquei o volante, coloquei um volante antigão Coloquei um rádio PX Coloquei esse mapinha aqui E é isso que tem pra mexer dentro do caminhão Colocar um PX Colocar um mapinha e trocar o volante Tem vários tipos de volante Bom Vamos lá então, eu tô fazendo uma entrega aqui de gasolina Vou puxar aqui pra frente pra vocês verem a fumaça aqui do escapamento A fumaça em cima e embaixo Tá muito doido esse caminhão aqui Tá muito doido Eu posso falar usar o amarelo nele Vou falar usar o amarelo E vamos embora então Ligar a seta aqui Molhar aqui, vamos embora O ronco dele O ronco dele em cima e embaixo É... tá, já tá dando acidente aqui ó Vambora fazer a entrega dessa carga aqui Bom, o que eu posso dizer desse caminhão? Esse caminhão aqui não é um caminhão fraco Ele pega os 120 km por hora Que eu acho que é o máximo do jogo O jogo não permite mais de 120 km por hora Que pena que eu queria, porque o caminhão vai chegar a 200 km por hora Mas os caminhões que tem aqui, tanto os 320 e os 410, 420 cavalos Não 320 cavalos e os 440 cavalos Ambos Na minha percepção Tem o mesmo torque Mesma força Corre, mesma coisa A ver se eu consigo sair aqui em cima Bom, pelo menos vocês já aprendem nesse caso Vocês caem numa vala igual eu aqui Vocês já aprendem como é que sai dessa vala Da réia, cidadão Da réia, cidadão Ainda tá saindo aqui da minha avorta E pegar o caminho certo, mano Acho que eu consegui, né Você tem que arrumar isso no jogo Tem urgentemente que arrumar isso Essas beiradas aqui, se tu cai sem querer E aí, vai subir como? Tem que fazer igual eu Procurar um lugar bonitinho, certinho Pra eu conseguir subir Porque senão, não vai conseguir nada Nada, nada, nada Bom, não sei se eu vou gravar essa viagem inteira aqui Ou se eu vou cortar as viagens Eu vou gravando, né Vou falando, vou gravando Pra vocês verem esse novo mapa também Que esse aqui é um mapa novo É bem diferente E tem gente que gosta de gameplay De dentro do caminhão Falando Dirigindo, falando Tem gente que gosta Tem gente que não, tem gente que gosta Bom, os gráficos do jogo Vocês já sabem, né Que não é lá aquelas coisas Não é lá aquela maravilha toda de gráfico Mas É Aceitável, né Não é um gráfico Nossa, maravilhoso Mas é aceitável Como se dizem É melhor do que nada Mas se tem o gráfico assim Porque não tem nada No teu jogo Enquanto o GTS 2 Não lança a atualização A gente joga É terror de trás, né Estão lança a atualização Me dizem aí nos comentários Qual que é o próximo caminhão Que vocês querem encontrar Aqui pra vocês Qual que é o próximo caminhão Não pode ser o 113 bicudo, né Porque É a mesma coisa Dentro dele É a mesma coisa Esse bicudo Que é frontal É só um caminhão aí Que eu não trouxe Tem a Scania Pzinha Que é pequenininha Que é a mesma coisa Da Auto Scania Não tem diferença Quase nenhuma Cabine deck É melhor E Eu acho que é só isso A Scania Pzinha Titanic Já trouxe Scania 112 Scania 113 Me cudo É Essas 4 caminhões Ah Tem um ônibus Vocês querem que eu trago ônibus Se quiserem Eu trago ônibus Também Não tem problema nenhum Posso trazer o lance Tranquilo Tem que trabalhar, né Comprar um dinheirinho Porque tô sem dinheiro Comprei esse caminhão Que acabou o dinheiro Comprei Tunei ele E acabou o dinheiro E como eu sempre digo Faz falta uma câmera cinematográfica Aí óh Não tem cinematográfica Acontece isso Tombo Mas olha que coisa boa Igual GTA Ele volta Ah Esse jogo aqui Tem os lados bons E os lados ruins Os lados ruins Os lados ruins Que assim Meio Cabuloso Para subir de volta Um lado bom É Nossa Mas tá alta Essa pista aqui Ai É louco Demora tanto Para fazer esse mapa aqui Para deixar a pista assim Sem poder conseguir subir né De volta Nossa Senhora Mas consegue subir aqui Ae Consegui Opa Aleluia Glória a Deus E galera Acho que eu vou finalizar o vídeo aqui Não vou chegar até lá no final não Do caminhão Que vai demorar Então Valeu Falou Até o próximo vídeo Quem sabe eu trago o vídeo com um ônibus Vamos ver né Se consigo juntar dinheiro